As coleções mais recentes de Yu-Gi-Oh! e Pokémon já estão na Imperium. Você pode encontrar cartas de Blazing Vortex, Destino Brilhantes e outras coleções com um ótimo preço. Além disso, você pode usar o cupom ZUBATATA para ter 5% de desconto nas compras das avulsas no site. Acesse o link na descrição e conheça a Imperium. Os Mensageiros do Inferno que Queimam Tudo em Seu Caminho Essa é a frase do Zinfernoide, que é um arquétipo de monstros demônios do atributo fogo que faz parte da lore de Duel Terminal que você pode assistir aqui no canal completa. Vou deixar a playlist no final desse vídeo. Hoje vamos nos aprofundar ainda mais na história desses monstros e conhecer cada uma de suas referências. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, considere virar membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo. Agora sim, bora pro vídeo! Os Monstros Infernoides parecem demônios mecânicos com armadura sobre seus corpos que é decorada com linhas treliçadas espessas semelhantes a que também enfeitam aos Monstros Klee, que são os responsáveis por manter esses Monstros Infernais presos. Em geral, cada Infernoide tem um número de barcos em seu corpo igual ao seu nível, e são coloridos de acordo com a esfera dos seus Monstros Klee correspondente. O nome do arquétipo é uma combinação das palavras Inferno e Void, que significa vazio, e cada um deles representa um demônio bíblico. Claro que no TCG isso foi mudado por questões religiosas. Seus nomes aqui foram nomeados por um número ordinal que representa o seu nível. Os Monstros Infernoides têm um efeito em comum. Não podem ser invocados por Invocação Normal ou baixar, e devem ser invocados por Invocação Especial banindo Infernoides da sua mão e ou cemitério, enquanto a soma de níveis e classes de todos os Monstros de Efeito que você controla for 8 ou menos. Os Infernoides de nível 4 e inferiores exigem que um monstro seja banido. Os níveis 5 a 8 exigem que o jogador bana dois Infernoides. E os de nível 9 e 10 exigem que três Infernoides sejam banidos. Então vamos conhecê-los. Primeiro, Infernoide Pir Mais ou Satã, que diz que uma vez por turno você pode escolher um card baixado no campo, em baralho no deck. Esse card não pode ser ativado em resposta à ativação desse efeito. E uma vez por turno, durante o turno do seu oponente, você pode oferecer um monstro como tributo e depois escolher um card no cemitério do seu oponente. Bana-o. Este é um efeito rápido. Ele é inspirado em Satanás ou Satã, que é um termo originário das religiões abrahâmicas do Mediterrâneo, geralmente aplicado à personificação do mal em religiões monoteístas. O Infernoide Antra, ou Beelzebú, diz que uma vez por turno, você pode escolher um card com a face para cima que seu oponente controla, devolva-o para a mão. Uma vez por turno, durante o turno do seu oponente, você pode oferecer um monstro como tributo e depois escolher um card no cemitério do seu oponente. Bana-o. Este é um efeito rápido. Ele faz referência a Beelzebú, que é uma divindade nas mitologias Filisteia e Cananeia. Ele é a junção de duas entidades, Baal, o Senhor dos Trovões, e Zebub, o Deus das Moscas e das Pestilências. Infernoide Armadique, ou Lucifugos. Ele diz que uma vez por turno, você pode escolher um monstro no campo, destrua-o. Esse card não pode atacar no turno em que ativar esse efeito. Uma vez por turno, durante o turno do seu oponente, você pode oferecer um monstro como tributo, e depois escolher um card no cemitério do seu oponente, Bana-o. Este é um efeito rápido. Ele é inspirado em Lucifug Rofokali, que de acordo com o Grande Grimório, é o demônio encarregado do Governo do Inferno por ordem do próprio Lucifer. O Infernoide Patrulha, ou Astaroth, diz que uma vez por turno, você pode escolher um card de magia ou armadilha no campo. Destrua-o. Esse card não pode atacar no turno em que você ativar esse efeito. Uma vez por turno, durante o turno do seu oponente, você pode oferecer um monstro como tributo, e depois escolher um card no cemitério do seu oponente, Bana-o. Este é um efeito rápido. Ele é baseado em Astaroth, que na Demonologia é o Grande Duque do Inferno na Primeira Hierarquia, e junto com Beuzebu e Lucifer, ele faz parte da Trindade do Mal. O Infernoide Piat, ou Asmodai, diz que quando esse card causar dano de batalha ao seu oponente, ao atacar um monstro do oponente, você pode enviar um card aleatório da mão do seu oponente para o cemitério. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode oferecer um monstro como tributo, e depois escolher um card no cemitério do seu oponente, Bana-o. Ele é inspirado em Asmodeus, que é o Príncipe dos Demônios, Na classificação de Demônios de Binsfeld, Asmodeu representa luxúria. O demônio também é mencionado em algumas lendas do Talmud, por exemplo, na história da construção do Templo de Salomão. O Infernoides Jet, ou Belfegor, diz que quando esse card declarar um ataque, você pode banir o monstro do deck adicional do seu oponente, selecionado por ele. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode oferecer o monstro como tributo, e depois escolher um card no cemitério do seu oponente, Bana-o. Ele faz referência a Belfegor, que na demonologia é um dos sete príncipes do inferno, que ajuda as pessoas a fazer descobertas. Ele seduz pessoas, sugerindo-lhes invenções que as tornarão ricas. Infernoides, Seite Semas, ou Baal. Seu efeito diz que se esse card atacar um monstro do oponente, este efeito pode ser ativado no final da fase de batalha. Bana um card no campo. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode oferecer um monstro como tributo, e depois escolher um card no cemitério do seu oponente, Bana-o. Ele é baseado em Baal, que é descrito como o rei da voz rouca, com o poder de tornar os homens invisíveis e governar 66 legiões de demônios. A chave menor de Salomão o descreve aparecendo na forma de um gato, sapo, homem, ou alguma combinação dos mesmos. Infernoide, Antondel, ou Adramelech. Seu efeito diz que se esse card destruir um monstro do oponente em batalha e enviá-lo para o cemitério, você pode ativar este efeito. Este card pode realizar o segundo ataque em seguida. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, você pode oferecer um monstro como tributo, e depois escolher um card no cemitério do seu oponente, Bana-o. Ele é inspirado em Adramelech. O elemento Melech significa rei em hebraico. Nos cultos Adramelech, crianças eram sacrificadas. Infernoide Deviat, ou Lilith. Seu efeito diz que quando esse card é invocado por Invocação Especial, você pode destruir todas as magias e armadilhas no campo, exceto o vácuo. Uma vez por turno, quando um efeito de outro monstro for ativado, efeito rápido. Você pode oferecer um monstro como tributo, negue a ativação, e se isso acontecer, Bana-o. Ela é inspirada em Lilith, que foi a deusa ou demônio feminino, na Mesopotâmia e em Babilônia, associada com ventos e tempestades, que se imaginavam ser portadores das enfermidades e da morte. E Lilith também é uma figura da mitologia judaica, mencionada originalmente no Talmud hebraico do exílio da Babilônia. Na Idade Média, Lilith é apresentada como a primeira mulher de Adão, criada ao mesmo tempo e da mesma forma que este. Infernoide, ou Numkun, ou Nehemoth. Seu efeito diz que quando esse card for invocado por Invocação Especial, você pode destruir todos os outros monstros no campo. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, quando um card de magia ou armadilha ou efeito for ativado, você pode oferecer o monstro como tributo, negue a ativação, e se isso acontecer, Bana esse card. Ele representa Naamah, de acordo com Zoar, depois que Caim matou Abel, Adão se separou de Eva por 130 anos. Durante esse tempo, Lilith e Naamah o seduziram e geraram seus filhos demoníacos, que se tornaram as pragas da humanidade. O Infernoide Decatron tem esse efeito. Se esse card for invocado por Invocação Normal ou Especial, você pode enviar o monstro infernoide do seu deck para o cemitério. Exceto o Infernoide Decatron. E se isso acontecer, aumente o nível desse card em um valor igual ao nível do monstro enviado. E se você fizer isso, o nome desse card se torna o nome desse monstro e substitua esse efeito pelos efeitos originais desse monstro. Em eletrônica, Decatron é um tubo parecido como os vistos nos Infernoides. E foram usados em computadores, calculadoras e outros produtos relacionados à contagem durante os anos 1950 e 60. Lembrando que os Infernoides, na verdade, fazem parte de um mecanismo maior na lore de Duel Terminal. E finalmente, Infernoide Tierra, que tem esse efeito. Quando esse card for invocado por Invocação Fusão, você pode aplicar esses efeitos em sequência dependendo do número de materiais de fusão com nomes diferentes usados para a invocação desse card. Três ou mais, cada duelista envia três cards do deck adicional para o cemitério. Cinco ou mais, cada duelista envia três cards do topo do seu deck para o cemitério. Oito ou mais, cada duelista devolve até três dos seus cards banidos para o cemitério. Dez ou mais, cada duelista envia toda a sua mão para o cemitério. Seu nome vem de Tierra, que é uma simulação de computador desenvolvida pelo ecologista Thomas S. Ray no início da década de 1990, a qual os programas de computador competem por tempo, CPU e espaço, acesso à memória principal. Nesse contexto, os programas de computador em Tierra são considerados evolutíveis e podem sofrer mutações, autorreprodução e recombinação. E esses são os Infernoides. E aí, o que acham deles? Comente aí embaixo se você quer ver as referências do Klee também e de outros arquéticos. Agora, é sua vez! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. E aí E aí Tchau, tchau.